Vaquinhas produzem leite líquido e como é produzido o leite em pó? Você pode achar que é das vaquinhas colombianas? Porque colombiana e pó tem bastante ligação. Que isso, tá louco? A vaca do Pablo Escobar, tá louco? Não, mas é verdade, né? Como que faz o leite em pó se a vaca não tem o leite em pó? Será que é vaca velha? Quando tu vai ficando idosa, vai ficando o leite mais polento, sabe? Você também pode achar que o leite em pó vem das vaquinhas mais velhas? Então os bezerros... Caralho, viu? Meu pensamento não é idiota, mas a gente pensa isso. Eu já tô orgulhoso do dinheiro, já tô orgulhoso. Os mamão assim, mas não é nenhum nem outro. Olha, agora eu que tô parecendo colombiano. A verdade é que não é nenhum nem outro. E hoje eu vou te explicar como é que é produzido o leite em pó. Então vem, cotado. O leite em pó realmente é produzido a partir do leite de vaquinhas. Mas existe todo um processo pra transformar o leite líquido em leite em pó. Esse processo é dividido em três etapas. Na primeira etapa, ele é ordenhado da vaquinha, aquecido a 45 graus e depois levado a uma centrífuga pra separar a gordura do resto do leite. Aí depois coloca de novo a quantidade de gordura desejada. É o que torna ele integral ou desnatado. Na segunda etapa, o leite escorre por tubos metálicos aquecidos a vapor a 77 graus. Nessa etapa do processo, a maioria da água presente no leite evapora e deixa ele... Ah, e deixa uma... Deve ficar nojeira essa parte aqui, ainda bem que a gente não vê o processo, né? Senão a Ninho falia. Mas deve ficar um sebo na hora ali que tá fazendo essa merda aí, um negócio gelatinoso, né? Fica uma textura mais pastosa. E na terceira e última etapa, essa pasta é colocada dentro de uma câmara. O que você acha que tem dentro dessa câmara? Eu não sei. Nunca fui um leite em pó. Dentro dessa... Essa câmara tem o ar quente e seco pra ajudar a evaporar o restante da água. Tipo... E aí vai virar uma pasta mais seca ainda, né? Quase que um tablete de pó. Uma sauna, entendeu? Até o leite em pó é chique. Quando a pasta entra nessa câmara, ela está em formato de gotículas. E conforme essas gotículas vão secando, elas caem no chão em forma de pó. Depois disso, ela é embalada e tá pronto pra você roubar de colherada quando sua mãe não estiver vendo. Caralho! Então o processo, no geral, não é um processo muito químico, né? Até porque nem poderia ser, né? Muita criança toma leite em pó, né? É um processo muito mais orgânico do que eu achei que era. É muito negócio de temperatura, né? Esquenta, desesquenta, né? Deixa mais quente, deixa mais frio. Olha aí, ó. Tanto de leite em pó no mundo e você tomando o outro, né? Aí, né? Fim de semana que passa. Você acha que eu não sei, né? Domingão e sábado agora há pouco? Você estava tomando outro leite que eu sei, né? Esse leite aí, o leite... O leite... Não vou nem falar nada aqui, né? A música hoje, mas eu não era o cabelo da caixinha, só tinha um fone. E eu não sei onde é que eu pus o outro fone. Aí eu pensei o seguinte. Ah, vou colocar a música aqui no volume máximo e vou caçar o fone, né? Pra ver se eu acho. O problema é que eu encontrei. Não, a dedo cachorro, certeza. Gente. Será que é verdade? Meu Deus, Isadora, eu não tô acreditando. Você comeu a minha f... Será que é verdade? Pior que o Mike comeu todos os fones que eu tive na vida, velho. Juro por Deus. Ele só não come o carão que eu tenho lá da Apple porque aqui lá eu escondo. Velho, se eu deixar 10 segundos pra ele, ele come. Eu comprei um fone novão, bonitão, daquele Airpods da Apple. Aquele lá que vai no ouvidinho assim. Fiquei todo feliz, dormi, escutando podcast pra não atrapalhar. Comeu o fone, acordei com o fone comido. Nossa, fiquei tão triste, velho. Repressão pós-parto. Parecia que eu tinha tido um quadrigêmeo. Fiquei horrorizado, velho. Triste demais. Vamos, criaturas. Vamos. Ah, aquela família ricaça que tem um molequinho que fala, Por favor, um copo d'água, papi. Caraca, eles são muito ricos, velho, nessa família aqui. Hã? Olha lá. Come no carro, filho. Vamos. O que o menino tá comendo hoje? Bisnaguinha? Bisnagas de ouro. Vamos. Você vai comer ou filho? Mamãe, leva-te. Olha essa sala, parceiro. Pô, vira meu amigo, por favor. O rapaz rico, o dono do menino. Dono do menino não, meu Deus do céu. Parece que é um cachorro. Falei igual um cachorro, não é? Pelo amor... O pai, o pai, o pai do menino. Pelo amor de Deus. Gente. Olha, olha que lindo, lúcido. Vamos lá, Benjamin, vamos. Olha, mil babás. Mil babás. Parece o ditado bíblico. Mil babás cairão ao seu lado. E tu não precisar cuidarás do seu filho. Como que seria? Mil babás cairão ao seu lado. E tu não precisarás cuidarás do seu filho. Pô, puta ditado bíblico, né, velho? Vamos lá. Cadê o jiba? O jiba já chegou? Olha, presépio, velho. Olha o nosso presépio. Presépio. Só que só tem cidade árabe e rico brasileiro. Vamos, 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 vamos. Cadê o jiba, hein? Olha a estátua. Vamos ver se o jiba chegou. Olha o carro que está no chão. Bom dia, bom dia, jiba. Caralho. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá? Que carro é esse, mano? Eu nem sei que carro é esse. Nossa, que carro é esse? Vem, Ada. Carro de funerária. Que funerária, tá louco? É carro de milionário. Benjamin, vamos. Benjamin. Olha o nome da criança, Benjamin. Nome de rico, velho. Benjamin, Benjamin. Muito rico, poderoso, velho. Agora ele fala, vem, Bruno. O Bruno vem com o dente torto. O Bruno tem ranho. O Bruno, ele tem mal-hálito. A criancinha Bruno, mal-hálito. O Bruno, ele está com a sandália de carapé, que ele não sabe se arrumar. Irresponsável. O Bruno já foi preso. Com seis anos de idade, já foi preso. Roubou o quadalto. Roubaram a caixa de bis no mercadinho da rua. O nome, ele dá o poder, né? Eu sou a Joana. Joana? Eu sou a bicha. Que, cara? Bicha? Hoje vamos reagir às aberturas dos desenhos em Portugal. Eu não estou pronto. Você não está pronto. Você era o quê? Princesa Sofia, você precisa se respeitar, cara. Século XXI. Século XXI. Foda, né, mano? Rapariga é uma palavra muito... É muito engraçada, velho. E é muito comum em Portugal mesmo, né? Você chega lá e você vai falar... Que é essa rapariga? Eles vão falar... Que rapariga? Qual delas? Né? Porque eles são progredos de Portugal. Portugal. Fala rapariga. Fala mulher rapariga. Sou linda rapariga. É normal, mas é engraçado pra nós, né? Porque rapariga, nós temos outro codinome aqui, né? Liga da aldeia. Agora eu sou princesa. Mas que ideia? Você lembra de um desenho chamado Caio? Porra, bom demais. O povo de Portugal não lembro. Caio, sou o Caio. O Caio, quando eu descobri que ele tinha câncer, por isso que ele era careca e chorei pra caralho. Eu ali com 20 anos chorando do Caio, meu Deus, o Caio não merecia morrer, o Caio. Mas acho que ele tá vivo, né? Acho que ele viveu. RUCA! O pobre da criança ainda é careca. Ele tem problema de saúde. Aí tu bota o nome dela de RUCA! Chamava a criança de calvo, mas não chamava a criança de RUCA! Agora sim, o pior de todos. Esse aqui não tem como defender. É impossível. Prontos? Olá, sou o Paulo. Paulo? Nossa, nada a ver, Paulo. Nossa, um backyard com o nome de Paulo. Parece que ele vai consertar uma telha. Não, nada a ver o backyard com o nome de Paulo. Paulo, nada a ver, Paulo. Backyard tem que ser desenhos infantis. Ele tem que ser o Chumap. Como que é o nome dele originalmente? Pablo? Tem, tem. Vittar, tem. Escobar, gosto mais. Eu chamo meu gênio. Eugênio é legal. Eugênio é bom. Eu sou Joana. Joana, nada a ver, Joana. Nada a ver você ter Joana. Eu sou a Ticha. Essa aí, nada a ver também. Eu sou a bicha. Que bicha? É o Niko. Ah, essa daí é o Niko. Calma aí, qual que é a Oníqua? Não, calma aí. A Oníqua é a primeira. Agora que eu reparei. Qual que é o nome da Oníqua aqui? Eu sou Joana. O que? Eles trocaram a Oníqua por Joana? Caralho, o que que você... A Oníqua virou a Joana. Mano, você sabe por causa do nome da Oníqua que é Oníqua? Porque a Oníqua, ela é única. Ela não tem nada. Ela não é um alce. Ela não é um cavalo. Ela não é um pinguim. Ela não é uma formiga. Ela não é porra nenhuma. Ela é única. Por isso que o nome dela é Oníqua. Como que os portugueses tiram esse nome e botam Joana, cara? Joana, cara. Que Joana, mano? Não tem nada a ver com Joana. Desculpa. Alguém tem que falar as verdades na cara de portugueses, né? Eu sou a Tisha. E eu chamo o Afonso. Somos os seus amigos com a cabeça no ar. Não, não tem como, não tem como, não tem como. Com a cabeça no ar? Os seus amigos dos Becker, digamos, com a cabeça no ar. Muito ruim. Muito ruim. Como que será que deve ser a briga de Dragon Ball no Portugal, né? Cocu, você levou o meu cacetinho. Vamos pegar essa buceta e buscar duas raparigas. Como as coisas realmente funcionam. Versão Macro Zoom. Ah, é aquelas câmeras ultrassônicas Megaflex que dá um... Eu gosto disso aí. Abrindo garrafa PET. Olha. Ai, ai, que delícia. Ai, que delícia ver isso aqui, velho. Sensação boa. Queria até uma câmera gravando isso. Eu gosto desse vídeo de prensa. Às vezes eu pego e vejo um vídeo de 4 minutos. Quantos anos vai durar que o sol vai destruir o mundo? Porque tem um vídeo de uma prensa do lado. Eu nem quero saber quando vai acabar. Porque eu já estou fudido. Eu vou descobrir, eu vou ficar ansioso. Então eu fico vendo por causa da prensa. O rapaz jogando garrafa na escada também. Eu adoro essas coisas. Porque isso aí é bom também. Acendendo um isqueiro. Ah, ele vai fazer... Olha. Legal. Ele faz a faísca. Escrever com marca texto. Caraca, a tinta chegou a zorporar, né? Olha, ela está enxopando. Sim, enxopa. Vixe Maria, virou mocinha. É o mesmo esquema a caneta, né? Ah, não. A caneta lá vai sujando a bolinha, né? E a bolinha vai passando. Cara, ele é muito louco, né? Você parar que fica tão perfeitinha as linhas sem falhas, né? Queimando palha de aço. Bom, essa aí vai ser da hora, hein? Olha. Fósforo queimando. Ah, essa aí é da hora. Nossa senhora. Cuidado com isso aqui, viu? Cuidado. Vou deixar uns três segundos aqui para quem estiver vendo na TV de sala. Para a mãe pegar de surpresa. Achar que era outra coisa. Vou piorar a situação ainda. Piorei? Nada a ver? Está louco. No ponto de ônibus aqui, hein? Olha o cabeçote. Ih, está me cruzando. Não sei o que acontece. Você não lava, vai ficando assim. Isso aí é um pênis, ó. Ó, não vai lavando o pênis, ó. Ó. Estragou já. Não dá mais recuperação. Lavar. Apagando o fósforo. Ah, sem graça isso. Sem graça. É, ficou legal. Nossa, que legal ver isso aqui, mano. Eu quero comprar uma micro câmera agora. Eu filmar os bagulho e nada a ver, sabe? Batendo, cortando um pedaço de bolo. Imagina o bolo se rompendo as texturas assim. Pô, que legal isso. É por isso que eu fico sem dinheiro no final do mês. Eu compro umas merda que eu não preciso. Quando eu vejo, eu comprei uma micro câmera. Que eu vou usar quando? Eu não vou usar. Vou usar uma vez. Nunca mais vou usar. Batendo uma? Quem batendo uma? Está louco, velho? Micro câmera para bater... Ah, se fuder. Vocês são tudo engraçadinhos, né? Até a próxima.